Como fazer uma retrospectiva de 2020? Um ano que estreou em janeiro passado, como mais um ano. Mas que mudou em definitivo as nossas vidas para sempre. Um ano em que ao invés de descobrirmos mais do mundo, descobrimos mais de nós mesmos. Quanta falta faz um abraço. E ao mesmo tempo, o quão perto a tecnologia nos proporciona estar com o mundo todo a um clique de distância. Reinvenção foi palavra de ordem. Por aqui, adotamos um novo formato para incentivar pessoas a evoluírem na quarentena. E hoje eu estou aqui para fazer um convite diferente para vocês. O Identidade de Sucesso está lançando hoje um manifesto chamado Evolua na Quarentena. E depois, ampliamos essa missão ao nos unirmos. Aliás, união foi outra palavra de ordem. E veja só o que a união foi capaz de fazer. Unimos numa ação conjunta ao Grupo Identidade, o Grupo de Empresários G10, a Alter Data Software e a WTS, na missão de levar informação relevante para o mundo corporativo e para a sociedade como um todo. E olha só quanta gente maravilhosa conseguimos conectar para alertar, para informar, para inspirar. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E esse projeto nosso foi oriundo dessa surpresa que nós tivemos pelo volume de empresas que não têm o comércio eletrônico. Nós não estamos falando de marketplace. Nossa plataforma é, efetivamente, uma loja virtual que nós disponibilizamos para qualquer empresário que tenha interesse. Está no nosso site e é absolutamente gratuito. E hoje temos o prazer de contar com as presenças especialíssimas do presidente da Havaia Telecom, Márcio Rodrigues, da gerente de Relações com a Comunidade da Ternium, Fernanda Candeias, do Head de Cultura, Engajamento e Métodos da Algar Telecom, João Henrique de Souza Pereira, do atual técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino, José Neto, do empresário e multicampeão de vôlei, Bernardinho. Independente da nova ou da velha liderança, tem uma coisa que isso aí não é imutável, é perene, que são valores. Se a gente não confiar nas pessoas, a confiança tem a ver com os valores da pessoa, valores éticos e morais. Uma pesquisa feita em Harvard, com 500 CEOs de grandes empresas, que não tocou o primeiro valor mais importante. 70% deles eram a primeira coisa é ética e moral. Ou seja, se você não confiar na pessoa, não há relação. Então a relação começa pela confiança. E do empresário e grande ídolo do futebol mundial, Zico. Eu acho que liderança, acima de qualquer coisa, é credibilidade. Credibilidade e exemplo. Tem uma frase que diz que faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Mas eu acho que liderança é faça o que eu digo e faça o que eu faço. Quando nós falamos como que essas empresas vão ser vistas, eu sempre digo o seguinte, Letícia. A empresa que hoje não estiver pensando em lucro é a empresa que não vai colocar a mulher no conselho. Por quê? Porque as mulheres dão mais lucro dentro do conselho. Essa empresa é uma empresa que é suficiente e necessária para o futuro da humanidade. E que esse padrão servisse para influenciar todo o mercado, para que todo o mercado pudesse ter um melhor atendimento no Brasil, mesmo não sendo 5, 2, 3. E a equipe adorava, né? Porque não sei que vocês sabem se porquê. Eu acho que faz parte da natureza humana. Eu acho que a gente nasce e morre servindo ou sendo servido mutuamente. Então, a gente quando nasce, né? Os pais servem a gente, a mãe serve a gente, né? E a gente depois serve os pais, os professores servem a gente. Então, eu acho que a palavra servir e cuidar das pessoas faz parte das nossas vidas, né? O que a epidemia fez? Ela acelerou coisas muito sérias que estavam vindo. Ela acelerou o digital. O digital, minha gente, ele não é um software e uma plataforma e nem um hardware. Ele é uma cultura. Ele é, esses dias, um presidente de uma empresa, adorei. Ele é um sistema de vida que veio para dar acesso para todos, que veio para facilitar. E veio acima de tudo, para desboropratizar e dar simplicidade. Luísa, parabéns. E eu tenho... Existe até aquela música, né? Ah, se todos fossem iguais a você, né? Que alegria viver. Então, olha, meus parabéns. É uma honra a Letícia do Fesão Marcos. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui sempre à disposição. Olha, gente, muito obrigada pela homenagem. A gente não tem sucesso, a gente está. Eu prometo a vocês que cada vez que eu sou homenageada como essa, eu vou fazer melhor, com mais responsabilidade para continuar merecendo o carinho e o amor. E assim, o tanto que eu recebo de devolução desse Brasil e a paixão que eu tenho por esse país. Muito obrigada. Obrigada, Letícia, uma ótima apresentadora. Obrigada, Ladmir. Obrigada a todas vocês que torcem. Um grande beijo a essas grandes minhas amigas que estão aí. Muita saudade. Beijo. Os amadores treinam para um dia tentar vencer. Os profissionais treinam para que seja impossível perder. Então, é esse estado de atenção, de energia, esse mindset de crescimento que a gente tem que ter constantemente que faz a gente pensar aonde que essa bola pode cair, aonde que está a nossa fragilidade. Alguém para chegar a ser antifrágil, ele tem que ter experiências. E aí, o passado que muita gente abomina, ele realmente a gente precisa, até às vezes, tentar esquecer o passado para construir no futuro ou não desenvolver o seu futuro ao redor do seu passado. Mas o seu passado, ele precisa ser de base. Ele precisa ser de algo sólido, para que você resgate conhecimentos. E isso é experiência. Eu não sou igual ou diferente. Quando as pessoas falam do tal do cérebro, é igual para todos. É uma massa cinzenta que recebe informação. Então, cuidado com os seus pensamentos e com a informação que você está passando. Eu sou passado em informação positiva. Eu só acredito na positividade. Eu acredito que Deus não sacaria ninguém, porque ele não está com tempo. Então, ou seja, ele diz amém. Então, cuidado com as suas escolhas. E eu procurei fazer as melhores escolhas. A minha principal escolha que eu fiz a vida inteira, gente, foi ser feliz. E teve riso, teve emoção. Tudo à distância, mas com uma conexão incrível. Eu queria deixar uma mensagem aqui. Eu tenho um orgulho, não pela política, certamente não, mas pelo esporte, pela arte, pela cultura. E pelo povo. Eu tenho um orgulho de ser brasileiro. E tenho certeza absoluta que nós vamos superar isso de uma forma muito grande. Que nós vamos olhar para trás e ter a certeza e a convicção do quanto nós temos essa energia, esse DNA de resistência dentro de cada um de nós brasileiros. Não vamos sentar na beira da calçada e lamentar. Não. Vamos levantar a cabeça, continuar lutando. Não só pelas resistências que existem dentro da nossa cultura, dentro dos preconceitos, dos desrespeitos, as nossas opções, escolhas, religião, tudo na vida. Mas, principalmente, por essas coisas que dependem de nós e até da política e até dos gestores, de tudo. Que é um vírus como esse. O que é um vírus como esse é um vírus como esse? É acessibilidade com autonomia. E eu me lembro muito bem do acendimento da pira, quando eu estava na minha cadeira de rodas com a tocha paralímpica e eu tinha que acender a pira. E entre mim e a pira tinha degraus, tinha escadas. E aí por alguns segundos eu fiquei ali em frente aos degraus me perguntando como é que eu vou chegar lá em cima. E de repente, abrem-se rampas, eu consigo subir a rampa e acender a pira dos Jogos Rio 2016. Estou vendo pra caramba, né? Que passou para o Maracanã lotado, que passou para o Brasil, que passou para o mundo todo. A mensagem foi, pode haver degraus? Podem haver escadas? Pode. Mas se houver uma rampa, todo mundo consegue chegar no mesmo lugar. E para fazer a abertura oficial do nosso encontro, nós temos a satisfação e o orgulho de convidar o ilustríssimo astronauta Marcos Pontes, ministro das Ciências, Tecnologia e Inovações, para falar sobre a importância do debate e fomento à inovação no Brasil. Ministro, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer por essa oportunidade, um prazer muito grande de participar, participar desse evento. Cumprimentar a todos, cumprimentar ao nosso Marcos Oliveira, presidente do Grupo de Empresários G10, cumprimentar ao Ladmir Carvalho, presidente da Alter Data Software. A Letícia, também Letícia de Freitas e Castro, CEO do Grupo Identidade e vice-presidente do Grupo de Empresários G10. Cumprimentar ao doutor Del Delambre, CEO da WTS Coaching. E todos aqueles que nos assistem e nos acompanham pelas redes sociais. Aliás, está aqui uma demonstração muito interessante do poder e da necessidade que nós temos da tecnologia e das inovações dentro desse contexto. Nós vivemos num momento muito especial e difícil na humanidade. Nós temos uma pandemia, uma situação que muda a vida das pessoas, tira a vida de muitas pessoas. E uma coisa é certa. A única arma que nós temos para vencer o vírus, causador de todo esse problema, é a ciência. E junto com a ciência, esse ministério tem a tecnologia e inovações que funcionam como um tripé no meio de toda essa situação, ajudando, trabalhando em parceria com outros ministérios. O seu DNA, ele é uma história além do seco, foi justamente facilitar a vida do cidadão. Além de preparar pessoas, além de dar acessibilidade a esse volume de 5,5 milhões de treinandos, a Microsoft disponibilizando 58 mentores que vão ajudar de forma imediata até 2023, 350 mil novos profissionais. Nós também temos a preocupação do acesso à internet. Então, uma outra iniciativa, junto com a Embrapa, junto com a Anatel, pretende em breve regulamentar o uso do que a gente chama do TV White Space, que é o espaço branco de TV. E TV aberta chega em qualquer lugar. Ou via antena VHF ou via HF. O ambiente industrial ainda é um ambiente muito masculino. A gente vê, logicamente, cada vez mais mulheres ocupando posições de liderança, mas a gente ainda tem muitas barreiras para quebrar. E quando a gente vê que uma mulher assumiu uma associação de indústrias num segmento que ainda é tão masculino, tem uma repercussão muito grande que até me impressionou. Eu falei, gente, mas quanta repercussão? Porque para a gente, o que importa é a pauta que a gente carrega com a gente. É a competência que a gente tem para assumir esse desafio. É como a gente chegou até aqui. Mas o fato, realmente, da gente saber que a gente está abrindo as portas para que outras mulheres possam vir e ocupar posições que também são nossas é muito importante. Eu sou da opinião que a mulher pode fazer o que ela quiser. Ela pode fazer o que ela quiser e gosta de querer. Porque nós temos uma capacidade de administrar o tempo e as coisas com bastante paixão, envolvimento, comprometimento. E o que eu acho que é o mais legal é o detalhe. Porque eu acho que sempre que a diferença mora no detalhe, a mulher é mais detalhista. Agora, eu sempre acho que esse complementar do homem e da mulher é bastante importante. Eu gosto de ambientes de trabalho que sejam gênero inteligentes, onde a gente olha a força da mulher e a força do homem e consiga fazer com que esse ambiente aproveite o melhor dos dois números. Agora, falando em inovação, eu acho assim, tem tanta coisa por vir, né? E essa transformação que aconteceu no mundo recentemente trouxe um monte de oportunidades. Porque muitas dores deixaram de existir, dores novas começaram a surgir. E essas dores novas têm muito a ver com algum modo de pensar que mudou, né? Que se apresente em 2021 com esperança renovada, coragem para seguirmos em frente e a nossa permissão a cada dia para continuarmos nos transformando, nos conectando, evoluindo. Até já, em 2021.